Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje, meus amores, como vocês viram pelo título, fiz algumas comprinhas para o B pelo Mercado Livre. Comprei só o que ele realmente estava precisando, não comprei nada demais, tá? Vou mostrar para vocês aqui tudo certinho, vou colocar o preço também aqui na tela, porque eu não lembro tudo de cabeça. Confesso que eu já fiz essa compra aí faz umas três semanas, mais ou menos, e eu estava sem tempo de gravar, porque eu voltei a trabalhar, então estava bem corrido aí. E hoje estou de folga, é feriado aqui na minha cidade, então aproveitei para sentar aqui e gravar tudo certinho para vocês. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, deixem um joinha, se você for novo no canal já se inscreve também e bora para esse vídeo. Em relação às roupinhas do B, ele ainda usa tamanho P, porém tem algumas que são tamanho M que ele já usa, então as compras que eu fiz dessa vez foram tudo tamanho M. Começando então por essa calça moletom vermelha, eu achei bem bonitinha, dá para montar uns looks aí, deixar bem estilosinho. Então ela é desse jeito assim, ó, ela é bem quentinha também na parte de dentro, achei super quentinha. E tem esse cordãozinho também, ele só é de enfeite, né, não regula a cinturinha nem nada. Comprei também quatro toquinhas para o B, as que ele tem aqui em casa já ficaram pequenas, então eu já vou doar também. E aí eu comprei essas quatro aqui que são tamanho muito bom, inclusive. Essa vermelhinha que tem um pompomzinho muito fofa, gostei demais da qualidade também, achei bem grossinha e foi bem baratinho, viu? Vou deixar para vocês aí na tela o preço, mas eu lembro que foi bem baratinho essas tocas. Então comprei essa vermelhinha aqui, que eu acho que vai ficar linda nele. Comprei também essa branquinha, olhem só que fofura. E fica muito lindo, né, dá para montar uns looks, colocar a toquinha, fica super estiloso. Comprei também a amarelinha, olhem só que fofura. Todas são exatamente iguais, tá, só muda a cor mesmo. E também tem essa azul, que também é muito linda, eu gostei demais desse tom de azul aqui. Comprei também três bórezinhos para o B, de manga longa. E eles são bem grandinhos, ó, acredito que vai ficar um pouquinho grande no B. Todos são tamanho M, mas eu já quis comprar tamanho maior mesmo. Então tem aquele branquinho, tem esse azul marinho também. Todos para usar no dia a dia, para dormir também, enfim. Tem esse daqui, ó, e eles são bem grandinhos mesmo. Comprei também um conjuntinho simplesinho verde. É um bórezinho de manga longa. O conjuntinho, ele é canelado, tá super em alta aí, porque é barato e é muito confortável também. Então, ó, vem com a calça, desse jeitinho assim. Comprei tamanho M também. E eu achei legal porque é mais fácil de vestir, porque tem dois botõezinhos aqui, ó, na parte de cima, na golinha, né. Então fica mais fácil, mais prático. Comprei também um conjuntinho que eu fiquei completamente apaixonada. Ele é muito, muito quentinho, todo de moletom. Olhem só a calça também, que amor. Esse conjuntinho aqui é tamanho M. Ele é bem grandinho também, ó. Muito fofo, mas ele não foi tão baratinho não, né. Por ser conjunto mais quentinho, de moletom, realmente é um pouquinho mais caro, né. Mas ele é assim, muito fofinho. Tem a parte do botãozinho também aqui em cima, ó. Ele tem dois botõezinhos aqui, bem prático também. Eu achei muito lindo. Já estou imaginando o B com ele, que fofura. Então é bem quentinho na parte de dentro. Todo cinza escuro, né, um chumbo. E é muito lindinho também. Mais um conjuntinho super fofo para o B. Esse daqui, ó, é um bórezinho de frio também. Vem com a calça. Ele é de dinossauro, a estampa. E é um tecido bem grossinho, viu. Ele não é quentinho por dentro, né, de veludo. Mas ele esquenta bem por ser bem grosso. É um tecido bem grossinho mesmo. Esse daqui é tamanho M também. E ele é de quatro a oito meses, né. E eu não sei o tecido, porque não tem aqui na etiqueta. Na etiquetinha não fala o tecido que é. Mas é bem grossinho. Gostei bastante da qualidade. E é muito fofo, né, gente. É muito fofinho esse conjunto também. Comprei também esse macacão aqui, bem fofinho. Tem uma gravatinha aqui na frente. Olhem só que amor. E é um macacão longo, ó. Um macacão bem fininho. Não é quente. Confesso que na foto ele era muito mais chamativo. Muito mais bonito. Pessoalmente eu achei bem simplesinho, sabe. Não achei de muita qualidade não. Mas é bem fofinho. É tamanho M, ó. Bem grandão também. E eu acho que vai ficar super fofo no B. Mas eu imaginei que a qualidade fosse um pouquinho melhor. Confesso pra vocês. Comprei também algo que eu estava precisando muito, muito, muito. Que eram meias. Gente, eu estava precisando demais. O B perdeu praticamente todas as meinhas. E é algo que eu uso muito, muito nele. Então achei muito interessante essas meias aqui. Elas são lisas, ó. Sem estampa. Bem basiquinha. Porém elas são de 0 a 2 anos de idade. Eu achei muito interessante. Comprei 12 pares, tá. Então vem azul, ó. Azul mais escuro. Cinza claro também. Vem cinza escuro. Até abri pra mostrar pra vocês, ó. Esse cinza mais escuro. E eu achei super confortável. Eu já usei uma no B, uma pretinha, pra ir pra São Paulo fazer o nosso ensaio do Dia das Mães. Eu coloquei pra ele ir, né, com a meia. E ela é super confortável. Gente, não fica apertadinha. Dá pra usar até 2 anos de idade. Então eu gostei bastante dessas meias. E elas são confortáveis, né. Que é o mais importante. Que não fica marcando o tornozelo. Não deixa machucadinho, vermelhinho, roxinho. Enfim. Agora, sobre os calçados do B, vocês sempre me perguntam. Ele está usando tamanho 16 atualmente. Então eu comprei 2 sapatinhos para ele. No tamanho 17, né. Porque o sapatinho também perde bem rápido. Então eu comprei esse All Star preto. Olhem só que coisa linda. Meu Deus do céu, gente. Eu não aguento, viu. E eu decidi comprar sapatinho bem básico. Preto e branco também. E ele é tamanho 17. Eu acho que o B vai aproveitar bastante. E eu achei muito lindo. Já estou imaginando os looks do B com esses sapatinhos aqui. Então eu também comprei um tamanho 17. Um All Star branco. Olhem só que lindeza, gente. Ai, é muito, muito fofo, né. Eu não aguento. E por último, porém muito importante. Comprei 10 fraldas de pano, gente. Eu uso muito, muito, muito. Quando o B dá aquelas gorfadinhas. O paninho de boca, por ser menor, já não estava dando conta das gorfadas. E eles são descartáveis, né. Você usa uma vez, já põe para lavar e pronto. Não dá para ficar usando ali o dia todo. Então eu comprei 10, porque eu realmente uso muito fraldinha de pano. E ele vem, ó, com várias estampas. Gostei bastante por conta disso. Não veio estampa repetida. Eu gosto muito dessa marca. Até separei aqui para mostrar para vocês. Que é a marca que eu já usava antes. Do Gu Atacadista. Eu gosto bastante desses paninhos. Porque vem com acabamento, ó, na lateral. Não fica desfiando. Eu tenho todas as fraldinhas que eu tenho de pano. São dessa marca. Até por isso eu já comprei da mesma marca. Porque eu realmente gostei bastante. Então, ó, tem esse daqui. Tem esse também. Provavelmente vocês já viram. Eu tenho um dessa estampa aqui em casa. E eu gosto muito também. Então tem dessa estampa. Tem assim também. Tem várias estampas, ó. De aviãozinho. De estrelinha. De lua. E eu confesso, gente, que eu gosto muito. Muito, muito de levar na bolsa dois, três. Porque realmente suja bastante, né. Suja bem rápido. E tem assim também. Enfim, tem bastante estampa aqui. E bom, meus amores. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. De ver as comprinhas do B. Eu sei que vocês gostam muito quando eu trago esses conteúdos aqui. Vocês sempre me perguntam. Lê, onde você comprou isso que o B tá usando? Onde você comprou aquele sapatinho? Então, vira e mexe vocês me perguntam. Eu sei que foi um vídeo curto, né. Porque eu não comprei tantas coisas. Mas eu decidi gravar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um joinha. Se você for novo no canal, se inscreve aí também. Um beijão, meus amores. Que Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!